Oi, eu sou a Caca e esse é o Rainhas da Pechincha. O vídeo de hoje é vídeo de box magenta. E se você chegou até aqui por causa dos vídeos de box magenta ou se você sempre vem aqui no canal para assistir os vídeos de box magenta, já aproveita e deixa o curtir nesse vídeo que é muito importante para o crescimento do canal e para a gente saber também que vocês gostam desse tipo de vídeo. Aproveita também para se inscrever aqui no canal porque aqui sempre tem vídeo de box magenta. Agora, se você faz parte da turma que está meio perdido, não sabe ainda o que é box magenta, como assim? O vídeo de box magenta, o que é box magenta? Aqui no canal tem uma playlist assim gigante de vídeos de box magenta, mas eu sempre dou um resumo contando que a box magenta é uma box de assinatura de beleza e aí você assina a box magenta e recebe todo mês na sua casa cinco produtos de beleza diferentes e são sempre cinco produtos grandes assim, não tem nada, não tem nada, são sempre cinco produtos de beleza e eles não vêm assim simplesmente, né, chegam aí na sua casa produtos de beleza aleatórios, eles vêm baseados no questionário que você responde no ato da assinatura. Então é você que decide se quer receber shampoo, condicionador, se quer receber batom, se quer receber rímel, né, máscara de cílios, então você que manda. Eu tô um pouco atrasada porque essa aqui é a box magenta de novembro e nós estamos em dezembro, então estou aqui antes tarde do que mais tarde para mostrar o que que veio na minha box magenta de novembro. Então eu sempre mostro ela por dentro, né, e aí ela sempre vem com os produtos embaladinhos e aí temos aqui o cartão postal, sempre vem um postal postal na box, toda vez postais colecionáveis, né, eu coleciono os meus, adoro. Temos revista, essa aqui é sempre a capa da revista do mês e aí a capa você acessa lá no seu perfil de beleza ou aqui pelo QR code que vem aqui atrás e aí é só acessar por ali. E sempre vem também adesivo, eu adoro essa parte aqui dos adesivos e colo, colo todos eles no meu computador, acho muito bonitos. E agora vou mostrar os produtos que vieram. Bom, o primeiro produto que eu vou mostrar é este iluminador aqui, esse iluminador aqui é da Frederica Miller. E ele é o Areia, então aqui está ele. Só que ele tá fechado por quê? Porque eu já tenho o Areia, então assim, foi uma coincidência, né, que pena já ter o mesmo produto, mas é porque eu já tinha comprado, né, então isso que dá, né, ter a box magenta com 5 produtos, podendo receber 5 produtos de beleza todo mês e mesmo assim ir lá e comprar produtos de beleza. Então eu vou mostrar pra vocês, eu acho esse iluminador muito bonito, eu já fiz make usando ele e assim ele dá um efeito maravilhoso e aí também é legal porque dá pra potencializar o efeito, né, dá pra passar um iluminador líquido e depois vir com um pó ainda por cima, daí, nossa, aí sim que vira um holofote, assim, fica muito lindo. E eu acho esse tom, assim, é perfeito pro meu tom de pele, eu gostei muito de como ficou, ele é um rosado mais frio e eu gosto muito do efeito, eu não tô com ele hoje, eu tô com o mais dourado hoje, mas assim, eu acho ele muito lindo e eu queria muito um iluminador líquido porque eu tinha um líquido aqui, só que é um líquido que a Lola me deu e aí não tem pra vender aqui no Brasil, então eu queria muito, tipo, ter um substituto até pra dar de alternativa pra vocês. E aí acho que esse aqui, o areia, é um excelente substituto desse outro que eu falei, que é assim, maravilhoso. Então pra quem gosta de iluminador, maravilha, ó. Aí ele esfuma fácil também, ó, quer ver? Dá pra usar de sombra, ó. É um brilho, assim, sem partículas de glitter e é um brilho que ele brilha muito, mas é mais discreto, assim, não é? Sabe? Aquela coisa que chama a atenção, assim. Mas se você é mais desse time, dá pra fazer o que eu falei, né? Passar ele e depois passar o em pó por cima. Segundo produto é este serum aqui, dessa marca que é a Defense Beats. Esse serum aqui é pra pele oleosa. Aqui diz que ele tem 5 algas marinhas e resveratrol natural. Um serum que vale por muitos, o Defense controla a produção de oleosidade, protege a pele das partículas poluentes do ar, combate os radicais livres e age sobre a acne ou pontos de inflamação. O que que acontece? Eu achei ele gostosinho, tipo, passei esse no rosto, achei... Não, textura gostosa de serum, eu sempre gosto de usar serum. E ele não... Como é que eu vou dizer assim? Não deixa a pele melada, sabe? Tipo, ele é uma coisa muito levinha, assim, ó. Passa, né? Em seguida a pele absorve. Então, esse efeito ótimo. E, assim, não usei tempo suficiente pra dizer se deu uma controlada na minha acne e eu tô de base hoje, porque, assim, eu tô cheia de espinhas e cravinhos, assim, minha pele tá muito descontrolada. Não sei exatamente porquê, mas eu não senti nenhuma diferença, assim, mas eu não usei tempo suficiente pra saber. E acho legal o fato dele ter resveratrol, um ativo que tem propriedades entidade. Então, né, por isso que falam de combate os radicais livres e tal. Só que o que me pegou é o cheiro desse produto. Assim, ele não tem fragrância, porque eu não gosto de produtos pra rosto que tem fragrância. Mas se é pra ficar um cheiro desse, é melhor botar uma fragrância aí, gente. Porque, assim, ó, é um cheiro... De uma coisa, assim, mofada, sabe? Um cheiro meio de cachorro molhado, assim, ai, não sei. E daí eu passo e fico sentindo, assim. Então, esse produto, eu gostei, assim, das propriedades, achei ele com potencial, mas, nossa, o cheiro me pegou muito, assim. Eu achei muito desagradável. E eu tirei agora com lencinho e fica na mão, tá? Então, esse produto eu não gostei muito. Próximo produto é essa sombra líquida aqui, também da Frederica Make. E essa sombra líquida aqui, ela é naquele estilo BT Velvet da Bruna Tavares, né? A Bruna Tavares foi a primeira pessoa, pelo menos, que eu conheci, assim, primeira marca, que lançou esse tipo de produto. E eu achei bem semelhante a proposta e a qualidade também me surpreendeu bastante. Esse tom aqui é o Vanilla Ice, o que eu achei belíssimo, porque ele é um nude, um marrom, assim, meio... Ai, eu não sei explicar como é que é esse tom, mas ele é um marrom mais frio. E eu acho muito prático de usar, assim, porque tu pode espalhar com o dedo, né? Tipo, aqui, ó, esfuma, esfuma super bem, muito fácil de esfumar. Quem tem problema com esfumar é sombra, é muito prático. E aí, assim, ele seca rápido, então não vai deixar teu olho melado nem nada. Dá pra usar como contorno, como bronzer, né? Dependendo do tom de pele da pessoa, se a pessoa quiser um tom de marrom mais frio, dá pra usar, assim. E também dá pra passar no olho, tipo, com o dedo mesmo, tá? Passar e depois vem com o brilhinho, passar por cima, que daí vai grudar, porque é mais cremoso. Então, assim, é o tipo de produto que é sucesso, assim, é um produto muito prático. Eu amo produtos práticos. E aí, eu já gostava desse tipo de produto, né? Com essa proposta sombra líquida e tal, bem pigmentada, que é o caso dele, super pigmentado. Mas não tinha testado ainda da Frederica Make. Então, assim, esse eu amei receber. O próximo produto é este gel de limpeza aqui, da marca 2H. Na verdade, o nome dele é 2H, na verdade ele é da Alche. Eu tinha ignorado isso aqui, mas é que ele é da Alche e esse aqui é o nome dele. Isso aqui é um gel de limpeza. Só que, o que que acontece? Vou mostrar pra vocês o que foi que rolou. Ó, gel normal. Daí passa, bem levinho, tranquilo. Tem um cheirinho gostoso, muito melhor do que o cheiro daquele outro produto que tava na minha mão. Faz espuma, tudo certinho, assim, espuma na medida certa, porque não é um sabão, não é um gel. A única coisa que eu achei dele é que eu não achei que ele faz uma limpeza, assim... Achei que ele faz uma limpeza muito superficial, sabe? Eu não senti que a minha pele tava profundamente limpa, assim. O que eu acho que talvez algumas pessoas prefiram, mas pro meu perfil eu já não curto tanto, assim. Eu gosto de gel que dá, sinto que a minha pele é mais refrescante, mais limpa, sabe? Então, tipo, eu gostei, achei ele legal, mas... Fiquei assim, não amei de paixão, assim. Achei um produto legal. E se tem um produto que eu consumo muito, produto de beleza, assim, de skincare, é gel de limpeza. Porque eu lavo o rosto todos os dias antes de dormir, assim... Eu jamais durmo de maquiagem, já durmo muito, mas faz uns bons anos que eu não durmo. Então, sempre quero estar com o rosto limpo, assim. Acaba que eu uso muito esse tipo de produto. De manhã, eu sei que não é mais indicado que a gente faça uma limpeza muito profunda, então eu acho que daí ele vai se encaixar bem nisso, assim, se eu começar a usar ele sempre pela manhã. Por fazer essa limpeza mais suave. Mas a noite, né, que é quando eu mais uso e tal, eu achei que não faz essa limpeza, sabe, mais profunda, assim, que eu gosto mais. Então, assim, gostei, mas não amei. Mas eu acho que depois daquela história do cheiro do serum, eu tô é feliz que esse produto tem um cheirinho gostosinho, sabe, suave e tal. Por último, temos aqui o produto que, com certeza, foi o que eu mais gostei de receber nessa edição da Box Magenta, que é este produto aqui. Ele também é da marca do Serum, da mesma marca, só que esse aqui é bem diferente. Aqui diz que ele é um Smart Blend multifuncional com melaleuca, calêndula, manjericão, cravo e hortelã. E aí que esse produto aqui é daqueles multifuncionais e eu sou muito entusiasta de produtos multifuncionais. Que é aquele produto que dá pra usar de qualquer forma, né? Então, dá pra usar ele como tônico, passando no rosto pra tonificar. Sim, exatamente como usa um tônico, dá pra usar ele como tônico. Dá pra usar ele passando nos pés pra tirar odores e tal, dá pra passar nos pés. Dá pra passar ele na boca, dá pra borrifar ele pra ficar com hálito bom, daí bochecha, joga fora. Ele tem um gosto esquisito, assim, eu achei desconfortável quando eu testei dessa forma. E assim, testei todas essas formas porque é o que ele fala que dá pra usar, tá? Não foi da minha cabeça. E aí eu achei meio desconfortável na boca, ele tem um gosto esquisito, mas depois que tu joga fora, fica uma sensação muito refrescante, assim, muito gostosinho. Então, assim, esse produto aqui é sucesso. E eu amei que ele tem essa composição, assim, tipo, melaleuca. Nossa, melaleuca é ótimo pra oleosidade da pele. Manjericão, cravo e hortelã, né? Só deixam ele com um cheirinho mais gostoso. Então, assim, eu achei sensacional a proposta e quando eu vi que dava pra usar até na boca, eu fiquei que, gente, como assim? Tipo, um tônio que também dá pra borrifar? Nossa, fiquei até confusa. Mas é meio a proposta, assim, esse aqui. Esse produto é sucesso. Aí, por último, temos um plus, né? Um produto extra, que é um produto que a Magenta mandou de brinde. Então, de vez em quando, você recebe a Box Magenta com seus cinco produtos e vem um brinde junto. Pode ser uma amostra de algum produto, pode ser uma máscara, né? Uma máscara facial. Em outubro, se não me engano, a gente recebeu uma máscara que era pros peitos. Então, sempre tem uma coisa legal, assim. E aí, temos aqui, dessa vez, um produto que eu não imaginava que eu ia receber, mas é um produto que eu amo, assim. Eu amo num nível... Não sei nem falar. Que é isso aqui. Essa caixinha fofa aqui, sabe o que tem aqui dentro? Chá. Então, assim, eu amo chá. Vocês não têm noção. Eu consumo demais, assim. Nossa, deixa eu tomar o dia inteiro chá. E aí, esse aqui eu não provei ainda. Não sei se eu vou gostar, se eu não vou gostar, enfim. Mas eu amei ter recebido chá, gente. Assim, ó. Amei. Ele é muito cheiroso. Então, as chances de eu gostar são bem altas. E, assim, eu tomo chá de saquinho, mas eu ainda prefiro esses, assim, que são mais naturais. E aí, tu coloca no infusor, sabe? Eu adoro o ritual do chá, assim. É um momento tão gostoso, sabe? E achei que é um momento que, pra mim, por exemplo, ele faz super sentido no meu ritual de beleza, de autocuidado, de ficar mais relaxada, sabe? Aquela pausa que tu dá durante o dia. E eu acho que isso tem tudo a ver com a proposta da Magenta. Então, eu amei muito, assim, ter recebido esse chazinho. Foi uma delícia. E aqui diz que ele tem capim-limão, folha de laranjeira, flor de jazim, maracujá, azedo e melissa. E ele é toe-off. Então, eu acho que é pra isso mesmo. Tá aqui, ó. Calma, respira, relaxa. Que tal uma infusão toda trabalhada no maracujá? Afinal, você merece dias leves, tranquilinhos e na paz. Partiu suavizar? Ele é da marca Intuá, que eu não conhecia. Adoro também conhecer marcas de chá. Amo guardar latinha com chá. Nossa, assim, quem me conhece sabe que eu amo. Então, assim, foi sensacional esse brinde. Esses foram os cinco produtos que vieram na Box Magenta. Espero que vocês tenham gostado. E vai ficar aqui o valor total dos produtos, caso eles tivessem sido comprados separadamente. E o valor total da Box Magenta no plano mensal. Pra vocês fazerem ali a comparação. Neste dia que estou gravando esse vídeo, a Magenta tá com uma promoção. Que você assinando no plano anual ou no plano semestral, você ganha uma colônia de capim-limão da L'Occitane. Da L'Occitane au Brésil. E aí, essa colônia é muito cheirosa. Minha mãe tem essa colônia. Então, fica a dica aí se você precisa de uma motivação extra pra assinar a Box Magenta. Tá com essa promo. Não sei se o dia que você tá assistindo o vídeo ainda vai ter a promo. Mas o dia que eu tô gravando tem. E essa colônia é ótima, assim, uma delícia. E se precisa de mais um incentivo, temos cupom de desconto. Assinando a Box Magenta você ganha desconto com este cupom aqui. Então, fica a dica. E além dos benefícios de receber todos os meses na sua casa, no conforto do lar, cinco produtos de beleza. Ser surpreendido, conhecer marcas novas, testar produtos diferentes. Ter acesso a produtos que são muito mais caros se você comprar separadamente. Além de todos esses benefícios, eles ainda têm um programa de pontos. Então, você pode ir acumulando pontos e depois trocando por produtos pra dar uma calibrada na Box, né? Pra vir mais produtos. Então, assim, tem muitos benefícios, vantagens, enfim. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre Box Magenta, é só deixar aqui nos comentários. Que daí, se eu souber responder, já vou falar com vocês. Ou vou orientar, né? Pra falar com a Box Magenta. Que é um contato super legal também, porque eles se exponem rápido, são sempre super solícitos. Mas, qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Comenta aqui pra mim. Aproveita pra comentar aqui também qual foi o produto que eu mostrei hoje, que você mais gostou e ficou com curiosidade de testar. E comenta aqui pra mim se você assina a Box Magenta, se você assinou a Box Magenta por causa dos vídeos aqui do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto